Bom, gostaria de agradecer a Nage pela presença aqui no nosso evento presencial, em nome da Genial toda, a oportunidade de tê-los aqui conosco, uma pessoa que o mercado inteiro conhece ele de nome, muito se fala dele, mas é uma pessoa que fala muito pouco. Então, essa oportunidade que nós temos aqui, que passamos para os nossos clientes, não é todo dia que acontece, então, mais uma vez, muito obrigado. Então, como a Denise falou, Nage chegou em 1969 e como nada na vida dele é trivial, na chegada o avião já foi sequestrado, desviado para Cuba e já teve logo essa emoção já para começar a sua experiência no Brasil, que não é um país, como a gente sabe, dos mais simples, não era naquela época e continua não sendo hoje. Então, vamos falar um pouquinho daquele momento, se chegou aqui, o que você encontrou, Nage? Como é que era, vamos dizer, o Brasil daquela época, um mercado que era muito incipiente, estava começando ali a operação de letras, ORTNs, na época, o que tinha ali? Como é que funcionava e qual foi, vamos dizer assim, a sua visão e a implementação da sua estratégia, da sua visão que você tinha como um todo? Bom, primeiro, obrigado por me receber, é um prazer. Como você falou, eu, na realidade, vim em 67, Cazê foi morar no Líbano, em 69, começou a bagunça no Líbano, problemas políticos, o pessoal se armando, falei, vai dar confusão. Eu tinha saído do Egito, meu pai era industrial no Egito, em 62 foi nacionalizado, tivemos que sair correndo do Egito, falei, não vou sair correndo do Líbano e decidi vir para o Brasil e peguei o voo dia 29 de novembro de 69 da Varig, estava sentado na primeira fileira, ao meu lado tinha oficial da FAB, conversa vai, conversa vem, eu não falava português, expliquei que era libanês, que decidi me mudar para o Brasil. Bom, duas horas depois, vou tentar encurtar, a aeromoça vem e pede, não sei o que ela fala para ele na orelha, ele levanta, eu falei, deve ser amigo do comandante, como ele é da Força Aérea, aí uns minutos depois ele viu, estava amarelo, falou, você fala árabe? Eu falei, eu falo, pode vir comigo? Não entendi nada, porque não entendi nada, cheguei lá, abriu a porta, um maluco com um revólver faca na cabeça do comandante, o comandante muito nervoso, fala, por favor, expliquei que não posso ir para Cuba sem parar em Porto Rico, não tenho fuel, o árabe era um Targéria, palestino, enfim, ele me falou, ele é mentiroso, se ele vai para o Rio, ele vai para Cuba, levou 40 minutos para eu convencê-lo, aí ele falou tudo bem, tem três colegas no avião, ele tinha uma cintura de granada, a gente explode o avião, para você ver, para te fazer uma longa história curta, paramos em Porto Rico, fomos para Cuba, ficamos dois dias em Cuba, o terrorista foi recebido como herói, na época Castro dava um prêmio para cada um que levava um avião, foi assim minha chegada no Brasil, primeira vez que saí todos os jornais, que a pessoa que traduziu tal, tal, tal. Aí fiquei uns meses aqui estudando o Brasil, tal, e meu sogro era médico, me apresentou um paciente dele, e viramos grandes amigos, e que me ensinou muito, que chamava Raul Frozenberg, que era o rei da petroquímica, era o maior acionista da Petrobras. Ele me chamou atenção sobre quanto eram baratas as estatais no Brasil. Eu já gostava de mercado, a vida inteira, no Egito era a primeira bolsa de algodão, commodities e tal, eu já estava, eu gostava de mercado, fui estudar e decidi investir, investir nas estatais, Petrobras, Vale, que o valor patrimonial delas era ridículo, o preço da bolsa era ridículo comparado ao valor patrimonial. E descobri que se você tem 10%, você consegue fazer equivalência patrimonial. Aí decidi que vou ter 10% da Petrobras, 10% da Vale, incorporar nas empresas, e fui comprando. Então, usei muito o mercado de, os futuros e tal, para poder ter volume. Comecei no Rio, nos anos, fim dos anos 70, 70, começo de 80, no mercado futuro. E aí, como eu tinha posições grandes, sempre atrapalha, se o conselho está com posição contrária, tal, aí muda a regra, tirarei. Aí decidi sair do Rio, cansei de mudança, tal, e decidi sair do mercado futuro. E pedi entrega dos papéis, que na época representava quase 5% do capital da Petrobras. E pedi para o bode da Multiplique, e para o Ronaldo, que eu queria que ele descarregasse a posição, porque não queria internar, que ia dar uma garantia bancária do sostê. Enfim, ficou anos aquela posição depositada lá. Então, na verdade, não tem nada contra especulador, mas na verdade eu era investidor, porque fiquei com 7% da Petrobras, 12% da Vale. Então, fica essa lenda, o mega especulador, quando na verdade eu estava querendo, os papéis eram de graça. Imagina que Vale valia em 89, não em 700 milhões de dólares. E Petrobras, um bilhão e pouco. E aí, vieram o pessoal de São Paulo, Ricardo Thompson, e me convenceu que iam fazer mercado de opção para eu mudar para São Paulo, e mudei para São Paulo. Aí, anos depois, foi a mesma história. Se atrapalha por causa do tamanho, se atrapalha os interesses deles, e começou a tomar medidas. Aí, 15 anos depois, o Sérgio Barcelos, que era presidente da Bolsa do Rio, me convenceu para o Rio para ter regras estáveis, etc. Foi para o Rio, foi tudo bem, estava operando. Na época, no fim do governo Sarni, a inflação estava 60%, 70%. Era absurdo, não se sabia quanto vai ser a inflação do mês que vem. E para se financiar a médio prazo, não é, Lom? Te custava uma fortuna, porque tinha uma taxa de inflação desconhecida. E aí, eu inventei o termo de sete dias, que se chama D0. Na verdade, o que é D0? É um termo de sete dias, porque você pagava em D5. Então, você tem no sábado e domingo, era um termo de sete dias, que não tem efeito nenhum sobrepreço. Essa lenda, Nagy usou o D0 para manipular, para fazer subir, para fazer baixar, tem que o mercado que continua subindo. Era tudo mentira. Eu era financiado pelos maiores bancos que sigavam de ter os melhores departamentos de análise, que tinham as garantias dos melhores papéis das estatais. Aliás, quando aconteceu o drama de 89, duas testemunhas de defesa, que era o professor Mário Henrique Simonsen, o professor de Finet, o Mário Henrique ficou oito horas explicando para o juiz como que era a operação. Ele falou, o Nagy não manipulou nada. Pegou um gráfico, falou, olha, a ação está subindo, dão o tiro no Nagy, ele cai e volta a subir. A manipulação foi para baixo, não foi para cima. Entendeu? Então, ficou a imprensa, porque ninguém nunca quis olhar a verdade, que foi, 89 foi o maior roubo do século, foi um assalto, pegaram uma carteira de 490 milhões de dólares, que era a maioria Petrobras e Vale do Redoço, sumiu. Foi aquele drama todo, que ele veio 16 anos para ser inocentado, que não manipuleu. Essa é a verdade, que então todos esses negócios, o mega especulador, o D0 para manipular, tudo mentira. E a Bolsa do Rio, ela anuía a cada operação, porque o banco que te financiava queria ter a garantia da custódia. Quando aconteceu que o Barcelos pediu demissão, o novo presidente, para não ter que honrar, falou isso é fraude, mas como que é fraude se você está construindo um prédio à custa das comissões e faz dois anos que você está aí participando de todas as operações. Enfim, essa aqui foi um drama que estragou minha vida, perdi 16 anos. Agora, era um mercado diferente, era um mercado pequeno. Sem informação, ou quase com pouquíssima informação, né? Com pouquíssima informação, você tinha que pesquisar. Isso é muito diferente de hoje em dia. Também não tinha a internet de hoje, era telex, você tinha que pesquisar, tinha que conversar, tinha que ligar nos Estados Unidos, saber das... Porque sempre os Estados Unidos teve influência. Aqui, a gente conversava muito, mas eram alguns players, seu pai era um deles, o querido Alfredo, Matias Maclean, Pedro Conde e tal, etc. Aí, o que acontece? É que essa pequena história ninguém conta. Quando eu mudei para o Rio, o volume de São Paulo, eu aqui, Rio, então, o Rocha Azevedo, que era o presidente, aquele que estava todo mundo pressionando ele, querendo derrubar ele. Aí, o Pedro Conde, que era parceiro dele e tal, e que ia à cabeça o Pedro Conde, se reuniram e falaram, pô, o Rio está crescendo mais que São Paulo. Se a gente quebra o Nage, quebra o Rio e a gente ganha uma fortuna. Venderam, não sei quantos mil contratos de índice, foram vendendo. Quando apertaram o CVM para eu dizer se eu vou pedir entrega do papel, se eu confirmei que eu ia pedir. Aí, enlouqueceram, mudaram a regra do jogo, a cinco minutos do fim do jogo, o vencimento era dia 15, dia 9, puxaram o tapete, em lugar deles quebrarem, me arrebentaram. Isso é a verdade. É, o coeficiente emocional que você passou, o domínio dessas emoções é algo que é único, são poucos. Eu acho que é uma das maiores qualidades que um trader, que um investidor tem que ter. A segurança de saber sofrer, de saber perder, para continuar analisando a situação com a maior frieza possível. Mas foi um negócio incrível. Eu certamente não saberia como me comportar encarando eventos desse porte, encarando um evento da Prata, o teórico, o Corner da Prata, que com 30 e alguma coisa anos você ganhou um bilhão de dólares e perdeu um bilhão de dólares. Essa é outra história também que não está bem contada. A Prata é uma história, meu pai era um grande proprietário de cavalo de corrida no Egito, o treinador dele chamava Maurice Hilbert, era um judeu egípcio brilhante. E quando a gente saiu do Cairo em 1962, ele foi para a França e virou o maior treinador do mundo. Eu treinava para Rothschild, para Wildernstein e para os irmãos Hunt, o Bunker Hunt, que eram na época a maior fortuna do mundo. E assim conheci o Bunker Hunt. O Maurício queria contato com sauditas para convencê-los que prata era melhor que ouro. E aí o Maurício falou, quem pode te abrir as portas é o Nage. Eu tinha 33 anos na época. Eu tinha relação, muita relação com a Arábia Saudita. E aí ele me explicou, ele era um personagem cêntrico. Ele falou que na Bíblia a relação ouro-prata era de 5 para 1. E hoje está 80, não sei quanto, 90. E que ele achava que ia voltar aos 5 para 1. Mas enfim, depois ele era convicto que a inflação ia destruir o dólar. Nunca teve intenção de fazer um corner. Levei ele para a Arábia Saudita, a gente conversou com a família real, com empresários e tal. E todo mundo se interessou, entrou no mercado. O mercado estava a 5 dólares na onça. Quando o mercado... Aí foi um volume de compra enorme, porque o mercado era um mercado onde o pessoal, os profissionais de Nova York, sempre estão longos a mina e short o mercado para ganhar centavos de... Nunca ninguém tinha havido e pedido entrega, me entrega a prata. Então era só papel, eu trocava papel. A gente foi comprando, comprando. Mas não houve esse negócio que dizem, o Hunt quis dar um corner. Não houve, ele estava convicto. Era o cara mais rico do mundo. Tinha acabado de descobrir o poço Al-Sarir na Líbia, que era o maior poço do mundo. Ele queria prata, ele queria parceiros com ele. Ele tinha tentado o chá do Irã, que não se convenceu. Eu convenci a família real. E a gente foi comprando. Aí, quando começamos a comprar, subiu, o mundo inteiro foi comprando. Aí o vendido, a verdade é essa, que quem puxou os preços, os vendidos foram procurar os peruanos. Mas, que é a Minpeco, a maior empresa do Peru, corromperam os funcionários públicos lá e convenceram ele que o prata a 17, 18 dólares era caro. Tinha que vender. Só que não explicaram que para fazer hedge, a prata não pode estar na mina no Peru. Tem que estar em Nova York já, especificações e tal. Aí começaram a vender, vender. Quando o mercado chegou a 20 e pouco, foram liquidados, porque não tinham margem para cobrir, para pagar. Aí eles que deram aquela estilingada. E depois aconteceu a invasão. O Irã, a operação do Irã dos americanos. Inflação subindo e tal. E o mercado foi embalado. Aí, em janeiro de 1980, o grupo Oslong, que estavam ganhando 11, 12 bilhões de dólares, o short perdendo. Aí eles foram, que eram a pessoa que controlava o conselho da Bolsa. E em Nova York, os profissionais foram no Walker. Nós, se vamos recomprar, vai a 100 dólares, não vamos recomprar. Tem que mudar a regra e tal. Mudaram a regra do jogo. E proibiram a compra, a sua venda. O mercado só para a venda. Nunca se viu. De novo, quer dizer, hoje não adianta se querer fazer operações grandes, porque tem que ter o poder e a caneta. A manipulação é na caneta, não é na compra e na venda. Essa é a verdade. E foi, aconteceu, que os preços que tinham subido, voltaram. Hoje em dia, quem puxa o mercado é o Reddit, a plataforma. Os Yolos Trades. Você só viveu uma vez. E mudou. Agora são os investidores de pequeno porte que fazem alguns movimentos quando vem head funds com posições short e fazem ataques a essas posições através de mídias sociais. Mudou tudo. É outro mundo. É outro mundo. E como é que era, falando, obviamente, informação é algo que hoje é até excessivo, tem muito barulho, você recebe informação de tudo que é lado. Como é que era naquela época? Como é que era o seu dever de casa para formar um raciocínio, uma narrativa de investimento? Era a imprensa ver lá fora o que está acontecendo e tentar fazer o máximo de pesquisa. Você não tinha nada comparado a hoje. Era o negócio, a única informação certa que tinha eram os malandros do Conselho da Bolsa que pegavam o computador à noite e vinha uma exposição que estava comprado e vendida e tomava atitude. Se eu estava comprado, como na época eu era um dos maiores, a Anájia está comprado, aí o dia seguinte se acordava, obrigado de liquidar a X exposição porque passou o limite, limite que não existia. Era a bandidagem, o Rocha Azevedo, aquela turma dele, foi um negócio triste, tétrico. E teve uma história curiosa também que, num dia de vencimento, numa segunda-feira, no Rio de Janeiro, acabou a luz do prédio da Bolsa, apenas do prédio da Bolsa. O presidente tirou a tomada da... Eles não tiram o papel para entregar. E apareceu, curiosamente, no dia seguinte, na terça-feira das fundações. Você está bem informado. Mercados muito diferentes, tomadas de... Não, era outro mundo. Era outro mundo. Primeiro, os volumes, eram pequenos, era outro mundo. Hoje, o aproach é completamente... Completamente diferente. É muito diferente. Mas, na época, os players eram... Você conhecia... Mas, não pode esquecer... Obrigado. 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 Qualquer distorção, as fundações, se você puxava a fundação, se você derrubava a fundação, você tinha a FUNCEF, Previ, os bancos, tinha... Era... Quer dizer, não era fácil. E depois... Um estoque de papel que volta e meia, né? O... O Mário Henrique Simonsen, durante esses oito horas que ele defendeu a minha posição, ele falou, na história do mundo, não tem nenhum caso de manipulação de blue chip. Não tem. E... E... Isso é... São... Diversas histórias, Diversos... Casos, né? A gente via, né? Um mercado completamente diferente. Se vendia a opção a descoberto sem chamada de margem. É. Né? Então, era um tremendo incentivo chegando perto do vencimento, você vendia aquela opção já pozinho, que não ia, né? Batendo o strike e, vamos dizer, passava o final de semana bem com a sua esposa, né? Era porque era o tremendo. O pessoal vendia. Se dava certo, botava no bolso. Se dava errado, botava como rete para fundo. Era clássico. É por isso que a melhor maneira de fazer crescer a sua posição, se eu... Eu tinha interesse em aumentar a posição e papel era via opção. Porque aí você conseguia comprar opções a um preço... era outro mundo. Era outro mundo. E como é que você vê aquele mundo com o mundo de hoje? O ambiente, vamos dizer assim, de Brasil e, obviamente, de investimentos, né? Para quem, quer dizer, escutou falar daquela, não dizer, daquele mundo, mas que vive hoje, como é que você tem alguma... Não dá para comparar. Hoje você está num mundo de internet, o investidor, milhões de pequenos investidores entrando no mercado, você tem... É outro... É completamente outro... Bolsas 24,7, né? Naquela época, acho que, vamos dizer, não sei, a bolsa parava na hora do almoço. Parava. De uma às três, né? E era a oportunidade de você fazer o network e trocar ideias, né? É verdade. Era almoço com whisky, charuto, rock and roll e... É verdade. E a tarde era só um... É verdade. Um pequeno, que chamava-se de roubão, né? Ali para fazer o ajuste, mas ali era tão importante, era muito importante aquele evento, né? Muito. Então, imagino que almoçar com você era um prêmio, né? E participava do risco, a risca, né? Para pagar a conta, né? O pessoal não sabe, mas as mesas, né? Você almoçava e um era escolhido para pagar a conta num sorteio. Pegava-se uma nota qualquer de dinheiro, os três últimos dígitos e quem... De zero a 999 e quem acertasse aquele número pagava sozinho a conta. Então, de vez em quando, saia caro para quem queria almoçar na presença... E como é que você vê a situação hoje? Você é um cara extremamente bem conectado, né? Vimos isso há pouco tempo, né? No jantar aí, que, como sempre, deu mídia, né? Sempre, que você está presente, acontece alguma coisa curiosa, né? Mas, acho que você, indiscutivelmente, é uma das pessoas mais bem conectadas, né? Tanto no Brasil quanto fora. Eu queria, vamos dizer, que você falasse um pouquinho o que você está... Como é que é a sua visão? O Brasil tinha tudo para estar bombando, está tudo a favor do Brasil. É preço de commodities, é liquidez no mundo. Infelizmente, a política que está acontecendo está prejudicando. Não tem... Você vai lá fora, hoje, você fala Brasil, ninguém quer ouvir falar do Brasil, está... Quando podia ser o melhor momento do Brasil. É um negócio inacreditável não ter aproveitado a alta do preço de commodities, a liquidez que tem no mundo. Antes... Nunca vimos isso, né? Você falou, você ganhou um bilhão. Um bilhão em 80 era uma grande... Hoje virou feijãozinho, trilhão e não sei o quê. Esse perdeu trilhões, esse ganhou bilhões. Hoje... O Brasil tinha tudo para estar explodindo. E estamos perdendo mais uma década, mais uma... Estamos perdendo uma chance única, porque... Eu não estou muito otimista sobre o Brasil, porque estou vendo a parte fiscal, estou vendo as eleições, aí para você chegar na eleição, você está com popularidade baixa, aí você pode usar tudo que você tem de possibilidade para... Só olhando a eleição é o país que se... que se ferra, não tem... Então, não estou otimista sobre 2022, estou achando muito complicado o quadro. Espero que esteja errado, porque eu adoro o Brasil, estou aqui porque os que eu li, apesar de tudo que fizeram comigo, gosto do Brasil, estou aqui, acredito no Brasil, espero que os políticos abrem os olhos e... 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 e fazem a coisa certa. Mas, se você me pergunta, Nádia, se você está otimista, eu não estou, estou pessimista. É impressionante, a gente tem tudo. Tudo. Até nessa grande discussão que vivemos hoje, entre a transição energética tão importante, a gente tem a maior floresta do mundo, uma matriz energética 85% renovável, que é estupidamente alta. A eólica, solar, temos o petróleo, temos o minério, temos a niórdia, é a agricultura que está bombando, é a agricultura. E o impressionante, a gente é extremamente mal percebido, né? É uma loucura, essa festa, essa bonanza de liquidez, e não vem nada, a gente não ganha um convite ali para o... não é para a área VIP, não, é para o... Exatamente. É inacreditável. Realmente, dói o coração ver como estão perdendo, jogando fora essa oportunidade. Mas, enfim, é o Brasil. Tá, eu gostaria, o nosso tempo está acabando, é impressionante como passa rápido. Rápido. De novo, a oportunidade que temos de conversar com você, de tê-lo aqui conosco, de passar um pouco essa diferença de mundo, que eu, com a minha idade, eu ainda peguei um pouco o mundo analógico, essa transição para o digital, é algo extremamente diferente da minha época, imagino, década de 70, 80, e a oportunidade que a gente tem aqui de, de fato, começar a popularizar o investimento, essa educação, que a Genial se propõe a participar. E, dizer, são histórias, são momentos, a maturação desse mercado de capitais como um todo. Então, essa transição, acho que é muito bacana você ter passado um pouco dessa visão, de mostrar como era diferente e como é que é hoje em dia e como é que vai acontecer isso nos próximos anos. A gente, com cada vez mais investidores, cada vez mais participativos, é um processo educativo. É um mercado gigante, sem limita. Acho que a Genial vocês vão longe, vocês vão ter muito sucesso. Como você fala, Inchala. 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 Mas é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você, Rodolfo, a Genial oportunidade de falar, contar um pouco da verdade. É. Essa conversa aqui, a gente sabe, a gente abre, o convite já está, obviamente, estendido, a gente poderia pegar esses pontos que foram mencionados e mergulhar profundamente em conversas de horas e horas e horas, não tenho dúvida, que esse conhecimento, essa experiência, e você é um cara que tem, quer dizer, uma característica que eu julgo fundamental na vida de um investidor, de um trader, de um day trader, o que for, que é o domínio emocional. para se ganhar dinheiro, tem que se saber perder dinheiro. Não tem dúvida. Você vai ser sempre apertado, apertado, incomodado, vai suar, mas quem consegue tolerar essa sauna sai do outro lado vivo e com mais casca, estofo para participar do próximo. Ser nervoso. Então, de novo, fica o agradecimento meu, pessoa física, da Genial, eu agradeço muito, estou muito feliz. para essa oportunidade para os nossos clientes, amigos e investidores. Rodolfo, todos vocês. Está ótimo. Está bom. Obrigado. Muito obrigado, Nérgio. Obrigado.